Olá, eu sou o Agnes, estou aqui com mais um vídeo e hoje eu vou mostrar como comprar pelo AliExpress com segurança. No final do vídeo eu vou trazer uma dica bônus, eu tenho certeza que você vai gostar. Antes de começar, peço que você se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito, ative as notificações para ficar por dentro de mais novidades e deixe seu like aí também para fortalecer o canal. O primeiro passo que você deve fazer é baixar o aplicativo, vou deixar o link aí na descrição do vídeo, você vai baixar o da Play Store e vamos lá, vou abrir aqui o aplicativo. Bem, abriu o aplicativo, o primeiro passo é digitar aqui o nome do produto que você quer comprar, vou fechar aqui esse negócio, vamos colocar aqui os históricos antigos aqui, eu vou apagar aqui, eu vou colocar aqui TV Box. Clico aqui, vou pesquisar, tem várias TV Box, você vê que a maioria aqui é frete grátis, mas eu posso colocar aqui, se eu clicar aqui nesse filtro, a primeira coisa que eu gosto de escolher é o frete grátis. Posso colocar aqui outras coisas, mas vamos clicar aqui em OK. Aqui vai aparecer só TV Box, frete grátis. Eu vou clicar aqui na primeira, aqui uma TV Box da MXQ Pro, Android 7.1. Aqui ela mostra aqui de R$724 a R$190. Aí como saber se esse produto aqui é confiável? Primeiramente eu vejo aqui as avaliações 4.8, isso é um bom sinal. Eu vejo aqui as pessoas comentando também, posso exibir aqui a lista completa para ver os outros comentários. O celular está um pouco lento, porque está gravando aí, aí já fica mais pesado. Vou fechar aqui. Vou fechar aqui. Agora vamos ver aqui como saber se a loja realmente é confiável. Eu clico aqui que tem a barzinha Direct Store. Eu clico nessa setinha aqui, você vai ver aí na tela. Aqui a gente vê, ó, a loja tem muitos seguidores. Clico novamente nessa setinha aqui. E a gente vê aqui que é bem interessante. A descrição do ID, que é essa parte aqui, está em boa, está 4.7. A comunicação é boa também e a rapidez aqui, ó, a rapidez é boa também. Então vale a pena realmente essa loja aqui comprar esse produto. Então valeria a pena. Vou voltar aqui. Vou voltar novamente aqui. Então valeria a pena comprar esse produto aqui. Agora por que? De 124 a 190. Eu coloco aqui, ó. Clico aqui. O padrão, no caso da TB Box, da tomada, é o padrão europeu. No caso eu te criei aqui, selecionar esse padrão aqui e marcar aqui, no caso da China. Então vai mudar de acordo com os valores aqui. Aqui, ó. Essa daqui. É 2GB, 16. Esse aqui já é de 1GB de RAM ou 8GB de armazenamento. E é caro. Não compensa. Esse aqui é 190, esse aqui é 861, quer 2GB ou 16. Aí a pessoa escolhe aqui de acordo com o gosto, né, e as configurações que desejar. Esse produto aqui, no caso, seria aprovado para compra, no caso. Na minha opinião, se eu quisesse comprar uma TB Box e quisesse essa marca, eu poderia comprar. Aí vamos novamente aqui. Bem, vamos ver aqui. Esse aqui tá mais barato, ó. R$118,99. Vou clicar. Tem MXQ pra lá também. Avaliações boas. 417 pedidos. Só que aqui lá já tem um freto. O freto é R$1,58. Já vai sair por R$8. Ainda assim, não se torna tão caro. Se você for somar. As avaliações do Brasil, o pessoal fala bem. E o principal, que eu gosto de ver, é a loja. Vou deixar aqui. Aqui é a 95X. Eu vou clicar aqui. Na loja. Questão de seguidores, nem tanto. Às vezes a loja pode ter poucos seguidores. O mais importante é a avaliação do que a empresa ou que a loja recebe. Fica novamente aqui. 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 Beleza. Aqui. Ainda é melhor. A descrição é perfeita. Comendão boa. E. Isso aqui também está. Eu vou aguardar aqui. Está bem. Bem avaliada. Depois disso, você só escolher. Clica em comprar. E fazer a compra normalmente. Agora vamos para a dica bônus. Na verdade, a dica bônus é um rastreador de encomendas que você pode usar. Por exemplo, eu vou aqui no AliExpress, normalmente. Vou aqui que caiu em minha conta. Aqui em enviados. Bem, aqui eu tenho dois produtos. Esse aqui está para chegar. É uma ferramenta. Um esquadro. E esse aqui é um suporte para pedra de amolar. Eu clico aqui em rastreamento. Eu poderia acompanhar o rastreamento pelo aplicativo. Só que eu acho bem mais prático usar um aplicativo externo. No caso, o aplicativo de escorreios normal, ele não vai rastrear uma encomenda que vem do exterior até aqui. Então, eu uso um aplicativo. No caso, o que eu vou mostrar aqui é a dica bônus. Para a gente rastrear o pedido. Desde a China até chegar no Brasil. Espera aqui. Está travando um pouco por conta da gravação. Aqui. Bem, eu clico aqui. Copiei. Vou fechar. Vou abrir aqui o 17TEC. Que é o aplicativo que eu uso para fazer o rastreamento da China até chegar no Brasil. E, inclusive, a própria empresa, o AliExpress, que é esse aplicativo. Então, eu clico aqui no install de mais. Aqui eu colo o número. A categoria, no caso, aqui vai ser ferramentas. E colocar suporte para pedra de afial. Como eu fiz a compra no final de semana, agora, então não tem como rastrear ainda. O pedido só foi aprovado. Então, é isso aí. Espero que você tenha gostado. Se tiver alguma dúvida, crítica ou sugestão, deixa aí nos comentários. Clique em gostei aí. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.